Manchas de acne, mancha de sol, qualquer tipo de mancha no nosso rosto é uma coisa que incomoda muito e mexe muito com a nossa autoestima, inclusive com a minha. É por isso que no vídeo de hoje eu vou te ensinar aí uma receitinha que vai te ajudar a melhorar essa questão, assim como ter me ajudado, é muito fácil e vai apenas um ingrediente só. Cheguei, moleque! Eu sou a Leila Embarros e sejam muito bem-vindas para mais um vídeo aqui nesse canal. Já vou pedir para você marcar presença, se inscrevendo, ativando o sininho de notificações, porque o público está com dificuldade, para entregar os vídeos para os inscritos. E deixando seu like já agora no começo do vídeo, que é muito importante, tá bom? Para divulgação do vídeo e para divulgação do canal. Me siga no Instagram, arroba Leila Embarros, tem muito conteúdo exclusivo por lá e está saindo receita caseira três vezes na semana. Então, corre lá para você acompanhar o nosso cronograma para queda e crescimento do cabelo. Eu quero compartilhar com vocês uma situação que tem acontecido comigo, com o meu rosto, na verdade. Eu pensei muito cedo a trazer esse vídeo, porque de verdade é uma coisa que está mexendo com a minha autoestima. E eu estava meio assim, de trazer esse conteúdo para vocês, que eu não queria fazer fazer maquiagem. Mas depois eu pensei que se eu quero ser totalmente transparente com vocês, eu também preciso expor o que está acontecendo comigo. E mostrar para vocês o que tem me ajudado, para quem saiba, não te ajuda também. Então, vamos lá. Na minha adolescência, eu não sofri de forma nenhuma com acne. Eu não tinha acne de jeito nenhum. E eu não cuidava tão bem da minha pele. Mesmo assim, eu não tinha acne. Eu não tinha problema com acne. Me casei, comecei a usar anticoncepcional. E ainda assim, eu não tive problemas com acne. E eu não cuidava tão bem da minha pele. No caso, quando eu falo não cuidar, eu não tinha uma rotina de skin care certinha todos os dias. Não tinha. E ainda assim, eu não sofria com manchas nem nada. E quando tudo começou, eu resolvi que eu ia depilar o meu rosto. E, gente, eu sou muito peluda nos meus braços. Eu sou muito peluda. Mas o pelo do meu rosto era clarinho, fininho, não incomodava. Não mexia em nada na textura da maquiagem, por exemplo. Mas eu, sabe aquela coisa loucura? Eu resolvi que eu ia começar a depilar. E lembra que eu falei que eu não tinha um hábito de skin care certinho. Então, eu comecei a depilar o meu rosto e, sinceramente, não fez diferença nenhuma na textura. Não ficou mais macio. Não fez diferença na maquiagem. Não fez diferença em nada. Mas eu comecei a depilar e depilei por uns seis meses. E quando eu parei de depilar o meu rosto, aí sim as manchas começaram. Tem um mancho aqui, ó. Nessa parte. E também tem um mancho nessa parte. E eu não usava protetor solar. Então, juntou tudo. A depilação que eu não precisava. A falta de proteção solar. E uma rotina de skin care mal feita. Aconteceu que começou a me sair espinhas. E eu tenho muita maquiagem de espinha. Só que essas marcas não é nesse tempo. Quando as espinhas começaram a sair, eu comecei a usar a pomada. Que eu vou até indicar isso pra vocês depois. E ela super resolveu a questão com acne. E eu resolvi que eu ia começar a cuidar do meu rosto. Pronto, eu vou começar. Já vi que dava errado. Mas eu não parei de depilar. E aí eu comecei por mais seis meses. Depilei o meu rosto por um ano em todo. Mas agora, esse ano de 2022, eu resolvi que eu não ia mais depilar. E foi aí que tudo começou. Porque agora eu estou com problemas de acne. Agora, não tá nada. Isso aqui, isso aqui não é nem a ponta do iceberg. Tava muito pior. Eu vou deixar pra vocês uma foto aqui de como tava com o rosto. Tava muito mal. E tava mexendo muito com a minha autoestima. Porque se eu tivesse que ir no mercado, eu não saia sem passar a base. Se eu tivesse que ir embaixo aqui do prédio pra jogar o lixo. Eu não queria ir se eu não tivesse com base. Se eu não tivesse arrumada. Do tanto que as manchas estavam me incomodando. E aí, eu descobri essa receitinha. Na verdade, eu nem descobri. Eu abri o meu armário. Eu vi o que tinha lá. Pesquisei sobre os benefícios. E aí, eu resolvi que eu ia aplicar. Porque ia dar diferença. E deu muita diferença no meu rosto. Por isso, que no vídeo de hoje, eu vou explicar como usar açafrão na pele. A melhor receita para manchas de acne e qualquer outra mancha também. Que é o que tem me ajudado. Tem ajudado a clarear as minhas manchas, graças a Deus. Tem diminuído as minhas espinhas. Então, eu quero muito que esse vídeo te ajude. Eu vou ver o maior intuito. Porque, sério, tava muito triste. Eu tava muito, muito chateada com toda essa situação. Então, eu resolvi trazer pra vocês. Pra que possa te ajudar também. Então, vamos lá pra receita. Mas, antes, eu vou ter que colocar uma roupa de frio. Porque tá muito frio aqui. Acho que tá 14 graus. Pra mim, já tá muito frio. Então, vou colocar uma roupa de frio. E já vou pra receitinha. Confere aí. Para a receita, você vai precisar de açafrão. E um recipiente limpo. Que você não use pra cozinha, tá? Uma colher de açafrão. Uma colher de chá. É a quantidade que eu peguei aí. E também, você vai precisar de uma colher de chá de mel. No início, vai parecer que não é uma quantidade suficiente. Mas, sim, gente. É exatamente a quantidade que você precisa. E ela vai ficar nessa consistência aí. Bem pastoso. Minha pele já tá limpa. E eu já esfoliei. E agora, eu vou aplicar a máscara aí. Usando a espátula. Não use a mão pra não manchar, tá? O açafrão é rico em vitamina B6, C. É fonte de cálcio, de potássio, ferro e muitos outros. Na pele, ele é anti-inflamatório. Previne espinhas. Clareia as manchas de acne, de sol. Também controla a oleosidade. E previne contra sinais e rugas. Também promove muita maciez para a pele. E o mel, além de limpar profundamente, ele hidrata a pele e otimiza a cicatrização. Então, essa receita, ela é ótima pra tirar as manchas que já estão no nosso rosto. Como também pra prevenir manchas que possam aí querer surgir com o passar do tempo. Agora que eu passei a máscara, eu vou deixar agir por 10 minutinhos. E vou tirar. Uma dica legal que eu vou falar pra vocês é deixar um papelzinho aqui embaixo. Porque o meu olho vai começar a ficar muito mole. E aí ele vai começar a pingar pra não manchar essa roupa. Porque açafrão mancha que é uma beleza. Sabia não? Acabei de lavar meu rosto e sequei. Ele tá muito macio. E você pode fazer o quê? Pra tirar o aspecto amarelado, que tava muito amarelado no meu rosto. Eu usei um pouquinho de sabonete. Mas você pode usar tônico facial. Eu tô sem, então, por isso que eu não utilizei. E pra fechar os poros, eu gosto de usar gelo. Mas o meu gelo é uma outra receitinha. Se vocês quiserem, eu posso ensinar pra vocês. É só comentar aqui, traz a receita do gelo que eu trago pra vocês. Agora, uma dica muito importante. Não faça a quantidade que sobra. Use somente a quantidade que você vai usar naquele momento. Você pode usar duas vezes por semana. Eu confesso que às vezes dá vontade de usar até mais três vezes. Mas eu recomendo que você intercale aí com outros cuidados, tá bom? Use o açafrão somente duas vezes na semana. Comenta aqui embaixo qual tipo de mancha mais te incomoda. Se são manchas de espinhas ou acne, manchas de envelhecimento ou manchas de sol. Comenta aqui que eu quero muito saber. Eu vou trazer pra vocês também, se vocês quiserem, o meu skincare completo que eu uso pra limpar, pra lavar, tudo, tudo. Então comenta aqui embaixo também se vocês querem. E comenta o nosso cheguei bem grande aí pra eu saber que você marcou presença até aqui nesse vídeo. Foi um prazer trazer esse conteúdo pra vocês. Nós já somos mais que amigas. Somos best mulher. Por isso que eu me senti à vontade em aparecer aqui sem make, pra conversar. E pra passar pra vocês um pouco do que eu estou passando. De como eu estou cuidando da minha pele. Sem gastar muito e de uma maneira que está dando resultado. Tanto é que tem a foto aí mostrando. Eu estava muito mal com a minha pele. Estava me deixando com a autoestima muito baixa. Estava muito triste. Então eu comecei a usar. Estava sentindo muita diferença. Eu espero que essa receita te ajude bastante. Lembrando que ela é pra manchas ainda. Depende do que seja. Se é de sol, se é de acne. Ela vai amenizar muito aí, tá? Então é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse conteúdo. Eu amei trazer pra vocês. Beijo. Te espero no próximo vídeo. Tchau.